No fundo do oceano atlântico, jaz um navio de guerra alemão, cujo nome causava medo no início da segunda guerra. O Bismarck, a máquina de guerra mais moderna de Hitler. Um navio blindado e fortemente armado. Não tínhamos nada que pudéssemos comparar a ele. A Marinha Real Britânica se reúne na tentativa de barrá-lo. O nosso objetivo era afundá-lo. Vamos relembrar a primeira e última viagem do Bismarck passo a passo, a partir de relatos das testemunhas que conseguiram sobreviver e de um exame cuidadoso dos destroços do navio. Vamos reconstituir a grande batalha que afundou um dos navios de guerra mais temidos da história. O encouraçado Bismarck, 60 anos depois. Versão brasileira, Bravo Studios. 19 de maio de 1941. Bismarck, o gigantesco encouraçado nazista, parte da Alemanha, acompanhado pelo cruzador Prinz Eugen. A missão secreta chamada de Operação Exercício do Reno é adentrar o Oceano Atlântico e afundar navios britânicos e aliados. Sob o comando do almirante Gunther Lutyens e do capitão Ernest Lindemann, a tripulação de 2 mil marinheiros alemães do Bismarck iniciou a viagem inaugural do moderno supernavio. 21 de maio de 1941. O Bismarck e o Prinz Eugen chegam a um fjorde na Noruega, ocupado pelos alemães. Antes de ir à luta, a tripulação aproveita seus últimos momentos de paz e tranquilidade. Era um lindo dia quando ancoramos naquele fjorde. Tivemos permissão para caminhar no convés. Muitos tripulantes do Bismarck são jovens inexperientes, entusiasmados por estarem a bordo de um navio de guerra novíssimo e considerado invencível. Eu estava empolgado. Todo mundo pensava que aquele navio nunca ia afundar. Ele era imenso e tinha muito armamento. O Bismarck era um reflexo da intenção de Hitler de dominar os oceanos. O Bismarck reunia toda a tecnologia naval alemã daquele tempo. Era o maior navio de guerra, o mais poderoso e também um dos mais rápidos daquela época. O encoraçado pesava mais de 53 mil toneladas e tinha 251 metros de comprimento. Apesar do tamanho gigantesco e da blindagem resistente, ele atingia 55 quilômetros por hora. E o Bismarck estava armado com artilharia pesada. Cada um dos canhões lançava balas de 381 milímetros que alcançavam 35 quilômetros. O poder de fogo total do Bismarck, com os oito canhões calibre 380 disparando juntos, era capaz de lançar ao todo quase 7 mil quilos de aço no inimigo. Os alemães estavam certos de que o Bismarck conseguiria uma grande vantagem na guerra marítima. O que eles não sabiam era que o novo encoraçado os aguardava. Manhã de 21 de maio de 1941, os tripulantes do Bismarck aguardam ordens para dar início à missão secreta, ocultos na escuridão, mas ficam arrasados com o que observam no céu. Eu pensei, o que esse avião está fazendo aqui? Era um Spitfire, sem dúvida. Um avião de reconhecimento britânico localiza o Bismarck e o Prinz Eugen, registrando a famosa fotografia. O plano alemão de esconder a missão do Bismarck foi descoberto. Os britânicos sabem que o perigo é iminente e que o Bismarck é uma grande ameaça. Todos nós, da Marinha Real, sabíamos que aquilo precisava ser destruído. Tínhamos que cercá-lo, atacá-lo e afundá-lo. Entre 1940 e 1941, o único inimigo da Alemanha era a Grã-Bretanha. Apesar de sofrer com os ataques aéreos alemães, os britânicos continuavam resistindo. A Marinha Real controlava os mares, mas o Bismarck desafiava seus melhores navios. Era preciso encontrá-lo e eliminá-lo. Noite de 21 de maio de 1941. Mesmo tendo sido avistados, os navios alemães deixam a Noruega para realizar a operação exercício no Reno. Antes da viagem, o Prinz Eugen enche os tanques de combustível. O Bismarck não faz o mesmo. Mais tarde, a Alemanha vai se arrepender dessa decisão. 60 anos depois, a 965 quilômetros do litoral da França, uma equipe internacional prepara os primeiros mergulhos tripulados até o Bismarck. Participando da expedição, temos dois veteranos de guerra alemães que relembram um dos momentos mais traumáticos de suas vidas. Heinz Stieg e Heinrich Kunt estão entre os pouquíssimos sobreviventes do encoraçado. Apenas 116 homens, entre 2.200 foram resgatados. Isso me traz muitas lembranças reprimidas. Os submarinos tocam o solo a quase 4.800 metros de profundidade. Os submarinos tocam o solo a quase 4.800 metros de profundidade. Pela primeira vez desde maio de 1941, olhos humanos podem observar o convés do Bismarck. Os submarinos vão explorar os restos do naufrágio, de proa a popa, por até 12 horas, até que a escassez do oxigênio e da eletricidade obriga a equipe a voltar. Depois, eles sobem durante duas horas e emergem na escuridão da noite e trazem com eles as primeiras imagens de alta definição. As evidências que registram o curso da batalha final do Bismarck. Na manhã seguinte, no barco da expedição, os veteranos do Bismarck dão um mergulho virtual rumo ao passado. Prontos? Estamos. Heinz Stig e Heinz Kunt observam o que restou do Bismarck. Que filmagem maravilhosa. Olha isso aqui. As imagens os levam de volta ao momento de má sorte e decisões equivocadas que decidiram o destino do navio. A começar pela saída apressada da Noruega. Noite de 21 de maio de 1941. Além de não abastecerem antes da saída apressada do fjord, os alemães deixam de finalizar outros procedimentos. Dois motivos podem explicar a pressa para levar o Bismarck ao mar. O primeiro é que o almirantado esperava que as noites longas do Ártico ocultassem a saída para o Atlântico. No mês de maio, as noites são mais curtas e o tempo estava se esgotando. Cientes da tentativa alemã de chegar ao Atlântico, dois cruzadores britânicos ficaram a postos no estreito da Dinamarca, um dos possíveis corredores para o Atlântico. Em 23 de maio, eles avistaram os navios alemães. Quando o Bismarck encontrou os cruzadores Suffolk e Norfolk no estreito da Dinamarca, ele disparou as armas de maior calibre nos dois navios. Isso destruiu a antena principal do radar. Pela primeira vez na viagem inaugural, o poderoso navio de guerra ataca. Mas fere a si próprio. Instaladas pressas, a antena dianteira do radar não suporta o impacto do armamento poderoso do navio. Agora, o funcionamento do radar foi gravemente prejudicado. Isso fez o Bismarck e o Prince Eugen inverterem suas posições. Não detectado pelos britânicos, o Prince Eugen, com todos os radares intactos, assume a liderança. Enquanto isso, os navios britânicos se aproximam pelo sul. O novíssimo navio de guerra Prince of Wales e o navio capitânia quase mítico da Marinha Real, o Hood. O passado vitorioso do cruzador de 1918 lhe rendeu o apelido de Poderoso Hood. As pessoas achavam que o Hood nunca afundaria. Nenhum navio é indestrutível, mas as pessoas criaram essa fantasia. Com Suffolk e Norfolk em seu encalço, os navios alemães rumam para o Oceano Atlântico e para a Primeira Batalha. A bordo do Prince of Wales são feitos os preparativos. Nós conseguimos detectar a posição e o curso do Bismarck e pudemos calcular a hora exata da manhã em que o encontraríamos. É claro que é muito emocionante saber que você vai ter uma batalha terrível às cinco e meia. Se não me engano, o confronto ocorreu nessa hora. Às cinco e trinta e cinco, o Prince Eugen, seguido pelo Bismarck, avista os dois navios britânicos no horizonte. A gente achou que não ia acontecer nada. O Bismarck era indestrutível e nós iríamos arrasá-los. Bismarck e o Poderoso Hood, dois navios capitães inimigos que se enfrentam. Um duelo de gigantes está prestes a começar e apenas um vai sobreviver. 24 de maio de 1941. O cruzador Hood e o coraçado Prince of Wales estão a postos no lado oeste do estreito da Dinamarca, preparados para o ataque ao Bismarck e o Prince Eugen. A distância entre os adversários diminui. O Prince of Wales avista o Bismarck. Após alguns minutos, de repente, vimos o mastro aparecer. Aquele momento foi muito emocionante. Depois do mastro, surgiu uma grande viga. Logo depois, a chaminé começou a aparecer. Aos poucos, o Bismarck inteiro pôde ser visto. Mas o cruzador britânico cometeu um erro fatal. De longe, o contorno gigante dos dois navios alemães parecia igual. Hood identificou o Prince Eugen que liderava os navios alemães como sendo o Bismarck. Hood ficou atirando no Prince Eugen, que era, na verdade, o alvo errado. Atrás do Prince Eugen, o Bismarck se prepara para agir e coloca os navios britânicos sob a mira. A primeira salva da artilharia é disparada contra o alvo certo. O Bismarck ajustou o alvo quase imediatamente. Mesmo sem um radar, o sistema sofisticado de ajuste do alvo funcionou com perfeição. Eles atiraram de novo. Sabiam muito bem o que estavam fazendo. Enormes chatos de água se erguiam por causa dos grandes projetos. A cada salva de balas, a mira era mais certeira. E as balas que passavam por cima da gente faziam barulho como vários trens expressos. Na cabine de comando do Hood, o almirante Holland se voltou rapidamente para o Bismarck. Ele sabe que precisa diminuir a distância para evitar os tiros que poderiam atingir a parte mais vulnerável do navio. O Convés. O Bismarck procura a melhor posição para atirar com as torres de tiro dianteiras e traseiras no cruzador Hood. Para conseguir acertar três tiros, eles tinham que lançar cerca de cem balas no ar. Encouraçados e cruzadores são blindados nas laterais, mas o Hood era mais vulnerável, porque a blindagem abaixo do Convés era mais fina. Agora, ele estava na mira perfeita para o ataque do Bismarck. O Almirante Holland estava na cabine de comando tentando diminuir a distância entre o Hood e o Bismarck o mais rápido possível. Ele sabia que seu navio era vulnerável a tiros vindos de cima. O Bismarck ataca outra vez. Um projédio perfura a blindagem fina logo acima do arsenal, onde estavam as balas de 380 milímetros altamente explosivas. Foi então que o Hood explodiu como se fosse uma queima de fogos. Aquilo foi um impacto muito grande. Pensando bem, deve ter sido o maior choque que recebi em toda a guerra. Após um duelo que durou apenas oito minutos, mil e quatrocentos marinheiros do Hood faleceram num instante. Apenas três sobreviveram. aquilo fez todos nós da marinha querermos ainda mais deixar o Bismarck finalmente encurralado e a qualquer preço. Foi uma grande vitória para a Alemanha. Mas durante a batalha, o Prince of Wales acertou um tiro que mudaria o destino do Bismarck. Um projétil de 35 centímetros de um canhão principal atravessou a proa do Bismarck, perfurando um tanque de combustível e permitindo a entrada da água. A bala atingiu o Bismarck perto do convés e abriu um orifício de saída enorme próximo à linha d'água do lado oposto. A tripulação do Bismarck percebeu o dano e suas graves consequências ameaçavam os alemães. Quase mil toneladas de combustível foram inutilizadas. Assim, o Bismarck perdeu o combustível necessário para poder despistar os inimigos. O combustível seria necessário para a missão do encoraçado no Atlântico. Ele poderia ter sido abastecido na Noruega quando ainda estava em águas controladas pela Alemanha. Hoje vemos que aquela decisão foi fatal. com a velocidade reduzida ele ainda podia atirar mas não podia fugir. O prejuízo foi grave. O Bismarck perdeu combustível e não podia se mover na velocidade máxima. O almirante Luthin se dirigiu ao porto mais próximo da França ocupado pela Alemanha para consertar o navio. O Brinz Eugen sob novas ordens prosseguiu sozinho. Apenas após seis dias foi cancelada a operação exercício Reno a primeira missão do Bismarck que consistiria em atacar navios aliados. O encoraçado o grande trunfo de Hitler tinha experimentado a primeira batalha a primeira vitória e a dor das primeiras feridas. O mito de sua invencibilidade estava acabando. na Marinha Real Britânica só havia um grito de guerra afundem o Bismarck. O encoraçado alemão se dirigia à França com navios britânicos em seu encalço. A perda de combustível era uma grande preocupação. O Bismarck precisava manter a velocidade reduzida para poder chegar até o porto. Os cruzadores britânicos seguiram de perto mantendo contato por radar. Um deles se movimentava em zigue-zague para confundir possíveis submarinos alemães. O capitão Lindemann ordenou que o Bismarck vá para este bordo ao mesmo tempo em que o navio britânico se voltava para o porto. Quando ele retornou o Bismarck havia se posicionado fora do alcance do radar inimigo desaparecendo das telas. O Bismarck tinha escapado. Eles não sabiam onde ele estava. Mas o almirante Lutens não sabia que o inimigo desconhecia sua localização porque ainda captava sinais pelo radar. O almirante transmitiu para Berlim um relatório detalhado da situação. Ele deve ter pensado como o inimigo já sabe onde eu estou posso enviar essa mensagem sem problema nenhum. E aquele foi um erro trágico. Esse erro teve uma péssima influência na caçada ao Bismarck. Durante esse período os inimigos conseguiram captar o sinal do rádio alemão e assim puderam triangular a direção do sinal e descobrir a localização aproximada do encouraçado Bismarck. Mas onde exatamente na vastidão do oceano estaria o Bismarck? A Grã-Bretanha enviou hidroaviões Catalina para localizá-lo. Um dos aviões voou durante horas mas as nuvens bloqueavam a visão. Então de repente de forma inacreditável numa pequena área de céu limpo algo foi visto na água. Era mesmo o Bismarck. Encontraram o Bismarck. Os britânicos tinham encontrado o Bismarck mas não o tinham vencido. A Marinha Real britânica reuniu todas as forças para o massacre. Mas o encouraçado estava quase em águas seguras próximo à proteção da força aérea alemã. Ele tinha uma grande chance de conseguir chegar à França em segurança. A Grã-Bretanha só teria um modo de impedir o Bismarck. Só poderia ser com um ataque aéreo. Só uma embarcação o porta-aviões Ark Royal pode impedir o encouraçado. Pilotos experientes preparam os torpedeiros Swordfish para uma missão arriscada. Mas o tempo estava fechando e podia não haver combustível para alcançar o Bismarck. Eu coloquei a aliança por baixo da luva e quando eu estava no convés do voo no avião antes de decolar eu comecei a sentir uma coisa e pensei tomara que eu volte dessa. Mas no ar não há lugar para sentimentos. Os pilotos lutam contra o mau tempo que se concentram numa única missão liquidar o Bismarck. A cerca de 8 mil pés seguimos em direção ao encouraçado e começamos nosso ataque. o Swordfish é robusto mas lento é uma tecnologia de outra geração. parecia Davi enfrentando Golias. Eles vieram na nossa direção prontos para desafiar a morte. Então nós disparamos com todas as nossas armas. parece incrível mas nenhum avião foi derrubado. A partida apressada do Bismarck a tripulação inexperiente e os canhões de defesa antiaérea antiquados desempenharam um papel devastador. Os canhões antiaéreos eram pesados lançavam balas de 105 milímetros e não podiam atirar numa altura baixa o bastante para atingir os torpedeiros que eram bastante lentos e voavam relativamente baixo. A tripulação era inexperiente. Não recebemos treinamento para atirar em aviões vindo em nossa direção. Otto Hunt utilizava um canhão antiaéreo de 37 milímetros que ficava um pouco acima de um canhão maior. Eu disparava um canhão de 37 milímetros e quando um de 105 milímetros disparava logo abaixo era um clarão tão forte que eu não via mais o alvo. O Bismarck era um gigante furioso disparando as cegas. Eles disparavam com o armamento principal e nós víamos torres de água se formando à nossa frente. Se alguém voasse em direção a elas acabaria sendo desintegrado. Os pilotos do Swordfish lançaram o carregamento mortal. Calculo que eu estivesse a uns 80 metros quando lancei o torpedo. Meu copiloto que olhou para o lado quando nos afastamos do navio viu meu torpedo correndo na água porque ele deixa um rastro atrás de si. Um torpedo talvez o de Pattinson atingiu o Bismarck no ponto mais delicado abaixo da linha d'água o único lugar que poderia deixar o encoraçado vulnerável. O leme seu calcanhar de Aquiles. Acho que foi pura sorte nossa atingir aquele ponto do navio. Foi então que eles pegaram a gente. O sonho nazista de dominar o Atlântico foi por água abaixo. na expedição as lembranças tomam conta dos dois veteranos do Bismarck. Por meio das imagens submarinas eles percorrem o convés revivendo o momento em que souberam que o encoraçado estava com problemas. O gigante estava avariado. Para o Bismarck a busca por um porto seguro tinha acabado. Um dos lemes estava emperrado. O vento forte impedia que o navio manobrasse e o levou na direção norte-noroeste. não havia mais esperanças. O Bismarck ficou à deriva esperando um ataque que aconteceria em breve. Lutyens avisou a Berlim pelo rádio e Hitler respondeu. Recebemos uma mensagem de Hitler. A nação alemã está do lado de vocês e Lutyens respondeu vamos lutar até a última bala. É o fim dos homens da Kriegsmarine a marinha de guerra nazista. Os britânicos não sabem que deixaram o Bismarck avariado mas o curso do encoraçado mostra algo de errado. Eles rastreiam um navio e sua direção é surpreendente. O curso do Bismarck seguia para a norte ou seja na nossa direção. Impossibilitado de manobrar o Bismarck só pode seguir numa direção direto para a marinha real. tudo pelo que torcíamos e rezávamos estava prestes a acontecer. Por todo o Atlântico a marinha real convoca todas as forças disponíveis para uma batalha tremenda. O poder de fogo do Bismarck era quase sete toneladas de aço. Mas na batalha final o inimigo era cinco vezes mais potente. o Prince of Wales e o King George the 50 podiam disparar salvas de mais de oito toneladas e meia cada um. O Sheffield um cruzador ligeiro britânico atirava uma tonelada de balas. O Rodney lançava quase sete toneladas de balas no inimigo. E essas são apenas quatro das embarcações que cercaram o Bismarck. Foi então que percebemos minha nossa agora estamos perdidos. Alguém comentou minha mulher nem sabe que logo vai ficar viúva. À noite os contra-torpedeiros britânicos atacam o Bismarck que contra-ataque. Não há perdas em nenhum dos lados. A tripulação do Encoraçado está exausta e o desânimo toma conta. Eles aguardam o fim. A gente não sabia ao certo como nem quando mas sabia que aconteceria. O inimigo decidiu o fim chegaria no dia seguinte. 8h45 da manhã 27 de maio de 1941 preparado para o combate Bismarck o temível encoraçado alemão surge em meio a neblina. não sei de que cor ele era mas parecia ser preto então era muito estranho e também incrível. O mito da força do Bismarck seria destruído. Às 8h47 da manhã o Rodney abriu fogo. Imediatamente o Bismarck contra-atacou. mas o grande encoraçado se movia lentamente impossibilitado de manobrar ele é um alvo fácil. A primeira bala atinge o Bismarck às 8h59 após 12 minutos de combate ateando fogo a popa e avariando as duas torres dianteiras. Ele começou a receber um tiro atrás do um tiro vindo do Norfolk atingiu a estação de controle de disparos. e isso foi logo no começo o controle dos canhões não era mais eficiente após alguns minutos e foi então que mudaram a forma de controle mas também isso não funcionou durante muito tempo. Aquilo acabou com o Bismarck porque os alemães só podiam disparar das torres maiores com o controle local o que é pouco eficiente comparado ao controle central. Agora a mira de cada um dos canhões de polpa precisava ser calculada. Eles atiravam livremente mas não de modo eficaz. O Bismarck continuou sendo atingido. A quase 4.700 metros de profundidade destroços de aço retorcido comprovam o prejuízo. As centrais de controle de disparos foram arrancadas do navio. tiros explodiram os hangares e a catapulta dos hidroaviões arado 196. A catapulta nunca lançou nenhum deles. Os hangares permanecem no lugar mas os hidroaviões foram incinerados no inferno que consumiu o Bismarck. o aço superaquecido liberou o carbono que alimenta as bactérias no fundo do mar. Elas literalmente comem os restos do navio criando crostas de ferrugem que lembram estalactites. Apenas uma das torres de tiro da proa chamada Anton conseguia atirar. Os inimigos fizeram mais um estrago decisivo. A torre de tiro A estava fora de funcionamento. De repente foi o mesmo com a torre B. Foi uma explosão gigantesca. A parte de trás da torre B foi arrancada. quando o outro tiro atinge Anton os destroços danificam a torre de tiro Bruno e matam quase todos na parte aberta da ponte. Quando o navio afundou as torres de tiro caíram com o peso deixando esses buracos. Às 9 horas e 12 minutos após 25 minutos de conflito os tiros destruíram a central de controle e matando seus ocupantes. Acredita-se que o capitão Lindemain e o almirante Lutyens tenham morrido aqui. Mesmo com os líderes fora de combate os atiradores conseguem disparar várias salvas de tiros com controle local. Durante a batalha eles se concentram em apenas um navio. atiraram no Rodney e conseguiram ajustar a mira com poucas tentativas. Mas os alemães não conseguiram mais nenhum golpe de sorte. O Rodney continuou o contra-ataque. o Bismarck o Bismarck o Bismarck o Bismarck recebeu tiros de todos os calibres da Marinha Real Britânica. 400mm, 350mm, 250mm, 150mm e 120mm. Eles vinham em direção ao Bismarck sem parar. Antes orgulhoso, o Bismarck virou um abatedouro infernal. o armamento antiaéreo estava despedaçado. Recebemos ordens para procurar abrigo na superestrutura, mas eu achei que não seria seguro. Me escondi atrás da torre Dora, onde antes iam parar os cartuchos vazios. foi assim que percebi que Dora não estava funcionando. A torre Dora foi derrubada pouco antes de a torre Cesar dar sua última salva de tiros. A fumaça obrigou os marinheiros a se retirarem. 9 horas e 31 minutos de 27 de maio de 1941. Em menos de 45 minutos todo o armamento principal do Bismarck foi silenciado. Mas os britânicos continuam a atirar com o objetivo de afundar o Bismarck. De longe os inimigos observam pedaços do encoraçado sendo arrancados com cada impacto. Explosões, incêndios, foi horrível. Havia pedaços de metal voando para todo lado. O mastro principal foi atingido, tombou por cima do navio e caiu do lado de fora. Um dos guindastes foi atingido e caiu em cima da superestrutura. Uma bomba explodiu no refeitório da proa matando cerca de 200 soldados. O massacre da tripulação dentro da superestrutura foi algo completamente inédito. os marinheiros foram feitos em pedaços como num grande moedor de carne. Mais ao fundo do navio vários engenheiros eletricistas e operadores de rádio como Carl Kuhn permaneciam em seus postos. Eu tinha 18 anos quando descobri o que era a guerra. Abaixo do convés blindado eles só imaginavam o sangue e o fogo. Aos poucos foi ficando claro que estávamos atirando cada vez menos e que éramos cada vez mais atingidos. A gente percebe escuta e sopra mas sem saber o que vai acontecer depois. Com os canhões do Bismarck silenciados a marinha real britânica se aproximou mais do alvo. o Rodney e o King George the 50 se aproximavam cada vez mais então a elevação das armas que começou assim ficou assim de tão perto que estavam. O Rodney se aproximou do Bismarck até que o encoraçado ficasse ao seu alcance direto apenas 3 quilômetros separavam os navios. Eles podiam ver as explosões com pedaços do navio indo pelos ares voando para o mar e caindo na água. As balas ricocheteavam em volta do Bismarck vindas de todos os navios que atiravam nele. A artilharia não funcionava mais. Agora era cada um por si. Mas muitos tripulantes não estavam familiarizados com o labirinto no fundo do Bismarck. Eu entrei em pânico e comecei a correr de um lado para o outro porque não conhecia todos os andares escadas e setores. Eles apenas seguiam seu instinto subir. Você anda de modo mecânico com muito medo. se você achasse qualquer buraco tentaria subir por ele. Então eu finalmente pude ver uma luz. Ao chegar ao andar superior eles ficaram chocados. Era um caos de aço estava tudo despedaçado nada tinha ficado intacto era horrível tudo tinha sido arrancado. Havia pilhas de corpos. Era uma visão inconcebível. E os disparos britânicos continuavam. A única coisa que você podia fazer era se esconder atrás de torres de tiro dos canhões de 380 milímetros enquanto o inimigo disparava e tentar salvar a sua vida. Era um inferno que não dá para descrever. Eu estava atrás da torre e pensei em descer outra vez. Eu queria pegar a foto da minha noiva mas acabei desistindo. Assim como o atirador Ront cada vez mais marinheiros procuram abrigo atrás da torre D. É aqui. Foi daqui que eu saí. Depois eu corri por este lado. Até aqui. Então eu pulei. os britânicos viam os marinheiros se jogando na água fria. Enquanto observávamos vimos uma fileira de homens era a primeira vez que víamos o inimigo pessoalmente. Uma fila de homens vinha da superestrutura e corria para a lateral do navio até o Convés como limingues pulando do mar para fugir daquele inferno a bordo. Completamente avariado o casco oscila sobre as ondas mas o navio não afunda. a grande ironia é que esse era o ponto forte do Bismarck o casco foi criado para resistir a batalhas daquele porte e apesar da superestrutura dos canhões e de tudo mais terem sido destruídos e transformados em pedacinhos o casco se mantinha firme. Apesar da situação desesperadora os alemães não se renderam. nenhum marinheiro alemão quer ver seu navio em mãos inimigas. Durante décadas uma pergunta ficou sem resposta. Os britânicos aniquilaram o Bismarck ou os alemães o afundaram? Furos no casco só adiantariam o naufrágio. O navio estava destruído quando afundou. E então não muda nada saber se eles fizeram buracos ou se foi um torpedo britânico. O casco está quase intacto mas há pontos em que o afundamento intencional fica visível. Aqui vemos o metal retorcido de uma entrada de água aberta abaixo da linha d'água. É claro que a Grã-Bretanha não gosta de admitir porque prefere pensar que fez tudo sozinha só que não foi bem assim. Se não ouvissem a ordem de abandonar o navio muitos tripulantes que estavam no fundo seus postos. Quando o navio estava quase virando eu acionei meu colete salva-vidas e pulei na água. A água estava muito fria e também repleta de combustível. Corpos e pedaços do navio poluem a superfície. Então o Bismarck vira. eu poderia até desenhar. Ele afundou assim verticalmente pela proa e deve ter demorado uns cinco minutos. O Bismarck finalmente se foi. Mas para centenas de marinheiros na água gelada teve início a luta pela sobrevivência à deriva numa tempestade do Atlântico Norte. A única coisa que eu queria era ver minha mãe e a namoradinha que eu tinha na época. Não interessa como nem por que. Você simplesmente quer aquilo. Respeitando a tradição naval, o cruzador britânico Dorset recolhe os marinheiros alemães. prestes a serem resgatados muitos deles cometem um erro fatal. Eles nadavam em direção ao navio. Acabavam sendo empurrados pelas ondas e batiam a cabeça contra o casco. O mar bravo arremessava os marinheiros para o casco do navio de cabeça, deixando-os inconscientes e fazendo com que se afogassem. Para outros, um momento de sorte ou de brutalidade decidia a vida e a morte. Os marinheiros ingleses jogavam cordas para poderem nos resgatar. Então, quando você estava na metade da subida, um colega se pendurava no seu pé, porque também queria ser resgatado. Aí você caía outra vez. os sobreviventes ficaram extremamente gratos a vida toda. Preciso repetir isso muitas vezes. Os ingleses nos trataram como irmãos, apesar de terem atirado em nós meia hora antes. É incrível, difícil de entender. De repente foi dado o alarme de um submarino. A presença de um submarino alemão nunca foi confirmada, mas os britânicos tomaram uma decisão terrível. Para proteger a própria tripulação, o Dossetier segue seu caminho, deixando centenas de marinheiros alemães se afogando na água gelada. Na operação exercício no Reno, o triunfo e a tragédia, de uma maneira curiosa, muito curiosa, estavam bem misturados, dos dois lados. A vitória inicial dos alemães mandou um navio britânico com mais de 1.400 homens para o fundo do mar. Mas o triunfo final foi da Grã-Bretanha, quando Bismarck, com mais de 2.000 tripulantes, mergulhou nas profundezas do Atlântico. Esse foi o resultado desastroso da guerra. A perda do Bismarck poderia ser evitada se a operação fosse cancelada no início. Mandar o Bismarck para o mar com o cruzador Prince Eugen, apesar de todos os problemas que sabiam que existiam para enfrentar uma marinha muito superior à britânica, na minha opinião, não foi uma decisão inteligente. A história é cheia de se isso ou aquilo tivesse acontecido ou se não acontecesse, mas esse foi o rumo da história. O Bismarck, a máquina de guerra tão moderna e temida de Hitler, foi derrotado após nove dias no mar e descansará para sempre no fundo do Oceano Atlântico. do Legenda por Sônia Ruberti